Eu sei que você é um cara ligado nas inovações tecnológicas e você é um produtor musical, então eu queria saber a sua opinião sobre o uso da inteligência artificial no mercado fonográfico hoje. Bom, o uso é amplo, geral e restrito, sobretudo na música pop, né? Eu acho normal, assim, é... Trabalhando como a gente trabalha e tendo a formação que eu tenho, eu não conseguiria ser sensor de nada. O ano passado, eu tive a chance de participar do Roda Viva, que estava o Gil. Eu acho o Gil um cara muito inteligente, em vários campos. E eu perguntei para ele, falei, olha, você já usou bateria eletrônica, você usou sintetizador pra caramba, você usou sampler, eu vi o primeiro sampler operando pra valer, mesmo no estúdio dele lá no Rio, o Jorjão Barreto, que era da banda Black Hill gravando e tal. Enfim, Pro Tools, tudo, né? Qual é o limite? Ele falou, o limite é o comando humano, né? Enquanto tiver alguém ali, um ser humano decidindo se é isso ou aquilo, né? Tem aspectos mecânicos, práticos. Então, eu acho interessante a inteligência artificial pra mapear o coração de alguém, pra resolver uma coisa de impacto no tráfego, na logística da cidade, ver algum problema que você vai ter no seu joelho daqui a alguns anos, várias coisas dessas. Agora, dentro da criação artística, você pode usar e tudo. Tem lá, mas eu acho, assim, sempre que eu tô com isso na minha mão, eu falo, legal, mas se eu apertar um botão e pedir isso, qual é a minha parte? Assim, eu tô namorando e aí quem beija não sou eu. Eu tô aqui pra fazer isso. O que eu gosto, eu escolhi fazer isso por causa dessas decisões. Mas eu acho... Inevitável. Inevitável porque já tá, por exemplo, quando você vai fazer a restauração de um negócio, a inteligência artificial direto, porque é uma coisa que... Perdeu o tempo de vocês aqui com isso, mas, assim, ele faz coisas que você não conseguiria fazer em tempo real e nem se você parasse pra processar. De editor de áudio, você diz? É, de restauração de imagem, restauração de som. Então, assim, tem coisas que você coloca você e as falando e um liquidificador atrás de você gravando os dois. Você aperta um botão e some o liquidificador. É aquela inteligência artificial da Adobe, né? Entre outras coisas, sim. Entre outras coisas. Sim, porque tem várias empresas, a Adobe é incrível, né? Mas tem várias empresas que ficam, enfim, numa batalha deliciosa. Uma se especializa mais nisso, outra naquilo. Aí tem, já há alguns anos, os sintetizadores de loopings, né? Onde você tem duas oitavas e cada tecla é um instrumento e você faz assim e já sai o som, né? Só que, assim, alguém no final tem que dizer, vai ser isso ou vai ser isso, né? A decisão final. Agora, eu prefiro eu mesmo fazer, então... Você operando pra você tá bom, né? Eu prefiro, assim, eu gosto de... Se eu fosse cozinheiro, eu diria, eu quero ter um restaurante de 40 pessoas e eu quero eu mesmo fazer o molho de tomate. Tem coisas que mexem com a emoção e que não tem a ver necessariamente com restauração de uma imagem ou de um som, né? Não. Eu ia comentar que na abertura do espetáculo que teve lá, a gente teve contato ali com fotos, com vídeos, com tudo, né? Você levou peças de roupas ali pra gente ver, tudo muito emocionante. Mas a parte, assim, linda, que foi a abertura, era um foco de luz iluminando o microfone. E aquilo, o palco vazio com a banda e aquele foco de luz no microfone, todo mundo desabou de chorar naquela hora. É, e a voz da Elis cantando Fascinação, a capela também. A capela. E aí... A Cris chegou comentando, tá? Que legal. Chegou aqui no dia seguinte. Chegou maluca aqui. Que legal, fico feliz. Foi pra isso que a gente fez. A gente se emociona e quando a gente se emociona, a gente passa a acreditar na fantasia de que as pessoas vão se emocionar também quando acontece. É incrível. O dueto da gravação dela com o Pedro Mariano, que foi... Nossa! Você que produziu? A gente fez junto já há alguns anos, né? Pra uma rádio, uma rede de rádios aí que toca música brasileira. Pode falar, não tem problema, tá? A rede de rádios. Ah, sim. A menos que você não queira dar em conta. Não, imagina, não. Eles não precisam de mim pra nada. E a gente produziu no estúdio e tal. É comovente, né? Porque chega uma hora que você tá aqui trabalhando, é o fone de ouvido aqui. Você tá ali, né? Sua mãe e ele cantando. Tudo muito comovente. Então, é sobre isso que a gente tá falando. É esse... É esse elan, essa atmosfera, essa vibração ali. Esse encontro que a gente tenta registrar ali, né? Então, precisa ter poro, né? Precisa. Eu gosto que tenha poro, né? E é interessante que é o mistério que você falou, né, Cris? Você tem lá tudo escuro, você tem um microfone que ela usou, um chuveirinho lá de luz indo lá de cima, assim, aquele clássico, né? E a voz dela, a capela, cantando fascinação. Então, é meio uma antítese do que a gente vive hoje, né? Hoje tudo é explícito, né? Parece que não há muito espaço pro mistério, né? Pra imaginação, pra fantasia. Não dessa maneira que você comentou. Então, fico feliz que ainda funcione, né? Nossa, funcionou demais. Foi muito emocionante. Que bom, que bom. E eu também acho que aconteceu o que aconteceu na campanha, porque é a Elis, né? Eu fiquei pensando como um exercício, não teria outra pessoa. Por causa, não só das qualidades, das características artísticas, mas pela trajetória. O rejovem. Ter uma filha que tá num segmento que realmente tá no panteão contemporâneo. E tudo, é tudo interessante, é uma... Não, foi um acerto total. Eu acho que sim, né? Em cada ponto, assim. E, assim, o mais legal é o seguinte, eu dei 40 e poucas entrevistas e eu não trabalho na campanha. Entendeu? Eu vi, foram gentis, aprovamos o que tinha que aprovar legalmente, mas não teve nenhuma decisão que passou por mim, nem pelo meu irmão e tal. A Maria participou e tal. Então, as pessoas estão me dando parabéns direto. Eu falei, olha, eu agradeço e tudo, mas eu não fiz nada, né? É tipo, enfim... Parabéns por sermão da Maria Rita. Obrigado. Por ter caído na casa certa, naquele momento. É quase isso. Tava no quarto ao lado. Não, é por isso que eu perguntei sua opinião, porque é a opinião que você tinha. Claro, a opinião, a opinião a gente tem, né? Eu gosto ou não gosto é uma coisa que... O que você fala pra alguém que diz eu não gosto ou que diz gosto, né? Nada. Difícil, né? É coisa que eu mais respeito. Gostou? Gostei. Eu ia falar, pois é. Pois é. É. Legal, pois é.